Viva, 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 viva Duas em Brasília, uma no Rio e outra em Gramado, Rio Grande do Sul Problemas de... A camisa do Ustra, na verdade foi depois da votação do impeachment, que ele falou o nome dele O nome do Ustra começou a surgir mais e como eu já fazia a camisa do Bolsonaro O pessoal começou a pedir a camisa do Ustra, aí eu fui pesquisar as imagens e acabei fazendo E estava vendendo que nem a do Bolsonaro também